Agora ele vai mais Aí agora o Japa vindo, já é da hora Opa, pegamos cada um com o Japa aqui Vai Japa, salta Japa Olha o cara que pulou atrás dele Olha o Japa Olha o Japa Olha como assim, tá tirando ele Ah, Japa Olha o Japa Filho da puta Filho da puta Tá filmada Quebrou a manga, quebrou tudo Caralho, que porrada O cara bateu no Japa O cara bateu atrás do Japa Número 23 Olha quebrou totalmente Caralho Caralho, velho, é o cara do Bonito Liga Ô sacanagem, é o cara do Japa É o cara do Japa É o cara do Japa É o cara do Japa